Já pensou em jogar os maiores clássicos dos games? A BHS Games traz isso tudo pra você em um console retrô. BHS Games, a era de ouro dos games na sua casa. Contato na descrição do vídeo. Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo, e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé, e tá no ar mais um Ralé News, edição da tarde. Bom galera, antes de começar esse vídeo, dá aquela moral pro canal e deixa o seu like aí, porque faz total diferença. Inclusive na hora de você ser notificado pelo YouTube, o YouTube tem feito isso. Galera, quem tá deixando o like, o YouTube tá entendendo que você gosta do conteúdo e tá te notificando. Então tá rolando muito rumor aí, o que tem prejudicado muito o canal, então me ajudem nessa daí, tá? Sem contar que ativa o sininho da notificação. E bora pra notícia. Bom, pra você que tá interessado em assinar o Xbox Game Pass, que é um serviço no qual você paga exatamente R$29,90 por mês pra ter acesso a um catálogo de mais de 100 jogos, incluindo jogos top de linha. É um serviço que vamos supor que dá uma concorrida aí com EA Access, mas a gente sabe que os jogos exclusivos da EA são muito bons, então se você tiver condição aí de assinar os dois, beleza, de boa aça. Mas caso não tenha condição, e se você tá chegando agora na plataforma Xbox, você vai ter muito jogo pra jogar. Não necessariamente os jogos AAA que tão rolando atualmente, mas você vai ter jogos muito bons e jogos novos, por falar nisso. E o que eu queria trazer pra vocês, galera, é que a Microsoft revelou uma lista de jogos que serão apresentados no próximo mês aos serviços de assinatura do Xbox Game Pass. Os destaques dos novos títulos incluem um jogo de sobrevivência de zumbis chamado State of Decay, que muita gente já conhece, o jogo de luta da Capcom Super Street Fighter 4, e a expansão autônoma de Saints Row 4, Get Out of Hell. Os sete jogos que se juntam ao serviço em 1º de outubro, mas precisamente chegaram no dia de ontem, né? Street Fighter 4, State of Decay, Saints Row, Get Out of Hell, The Bug Butcher, Custom Quest 2, Maldita Castilha, Cursed Castle e Tower of Guns. Esses jogos serão somados aos mais de 100 jogos na lista. Léo, vale a pena assinar o Xbox Game Pass? Aquilo que eu falei pra vocês, galera. Vale a pena, muito a pena, se você quer desbloquear a conquista, se você tá chegando agora na plataforma Xbox, se você é fã de games e, acima de tudo, tem muito tempo pra jogar. Então tem que ser muito analisado esse seu perfil aí. Porque no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa, embora inclusive até não tenha um game score muito alto, justamente porque eu trabalho muito e tento jogar o máximo que eu posso pra aumentar esse game score, que pra mim, no final das contas, é legal, sim, mas o importante é se divertir. Pra mim, é importante ter jogos AAA, primeiro, porque eu preciso trazer pro canal, segundo, que eu gosto de estar sempre antenado, as novidades, é um jogo mais melhorado e que consegue tirar um proveito maior do hardware da Microsoft, então eu prefiro os jogos AAA. Mas você aí que não tem problema nenhum com isso, que gosta mesmo de jogar, e acima de tudo, galera, você precisa ter tempo disponível pra jogar. Por quê, Léo? Porque são vários jogos, jogos muito bons, eu já falei da lista aí pra vocês várias vezes aqui no canal, e sempre que tiver atualização, que é atualizado todo mês, eu vou trazer. Então, leva muito isso em conta na hora de assinar o Xbox Game Pass, que, por sinal, você pode testar por 14 dias gratuitamente. Então, já é uma vantagem muito bacana pra você conhecer a plataforma, essa plataforma de aluguel de jogos aí da Microsoft ou da Xbox, beleza? Bom, galera, antes de desligar esse vídeo, de terminar esse vídeo, eu peço muito pra vocês, vocês sabem que eu peço like no começo, porque nunca na história do canal tem feito tanto sentido como nos últimos tempos. Várias pessoas têm reclamado que o YouTube não tá entregando, é entregando a notificação de live. Então, isso tem me desanimado muito, galera, me desanimado muito. Justo eu, como produtor de conteúdo, eu tenho muito que ficar ligado nisso, galera, porque senão eu saio muito prejudicado, e falar pra vocês, não desânimo danado. Eu, por exemplo, tava doido pra gravar mais coisas no final de semana, só que eu fiquei muito chateado com isso, porque eu entrei duas vezes por duas lives, e num canal que tem quase 60 mil inscritos, entrar cinco pessoas pra assistir tem alguma coisa errada, galera. Então, peço a vocês que curtam sempre os vídeos do canal, curtam a live, coloquem lá, marquem aí a notificação do sininho, que é muito importante. Outra coisa, vou tentar ir mesclando aqui as lives no YouTube com as lives, por exemplo, no Twitch TV. Então, se você tem conta no Twitch TV, corre aí pra me seguir já, e eu tenho certeza que muita gente vai ver esse vídeo. Então, procura blog ralé e me segue lá. Outra coisa, no Mixer, que é a plataforma de transmissão do Xbox, é blog ralé também, e as redes sociais estão aqui embaixo. Então, galera, me sigam nessas plataformas de stream, porque se eu precisar sair do YouTube, eu tenho certeza que vocês vão me acompanhar lá, beleza? Inclusive, amanhã, na terça-feira, já começa a transmissão do Fousa Motorsport 7, que eu vou gravar gameplays, tentar gravar pra vocês, pra trazer aqui pelo menos umas três vezes por semana, né? Quiçá, mas depende do feedback que eu tiver de vocês. Se vocês quiserem assistir, eu vou estar sempre gravando. Então, conto muito com o apoio de vocês. Eu tenho certeza que vocês gostam do meu conteúdo, mas tem uma hora que o produtor de conteúdo, ele precisa muito, galera, da ajuda do seu público pra continuar produzindo, porque senão o cara, na moral, ele desiste e desanima. Então, conto muito com vocês. Outra coisa, o YouTube liberou há pouco tempo o patrocínio no canal. O canal tem três patrocinadores já, e eu peço a vocês que quem quiser ajudar o canal do Blog Ralé, clica no patrocínio. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição. Vocês pagam R$7,90, galera, somente. E quais são as vantagens, Léo? Você vai conseguir ficar em destaque nas lives, no chat da live, vai aparecer seu nome em verde, vai aparecer uma logo especial do canal do lado do seu nome. Você vai poder mandar gifs animados assim que eu começar a disponibilizar. Assim que a gente chegar em 50 patrocinadores, eu vou sortear um jogo top somente para os patrocinadores. Então, a sua chance de ganhar é muito maior. Chegando aí em 100, tem outro brinde ainda melhor. Chegando em uma média de 300 patrocinadores, eu estou pensando até em olhar um console pra sortear pra vocês. Um Xbox One, muito provavelmente. Então, conto com a ajuda de cada um. E quem quiser ajudar, galera, o link está aqui embaixo de patrocinador. É só clicar e se inscrever lá. Vocês podem pagar via débito, via cartão de crédito ou PayPal, se eu não me engano. Tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês. Tamo junto misturado. Até mais tarde. Aquele abraço. Se não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like aí. Valeu! Tchau!